Boa tarde então pessoal, oi Letícia, oi Mirella, tudo bem? Sejam bem-vindas, então, oi Carla, resolvi entrar aqui rapidinho, não estava programado isso, só para a gente falar um pouco, bater um papo com vocês sobre o quociente energético, isso está bem, oi Dani, boa tarde, Raquel, Cris, boa tarde, então a gente tem se falar nos últimos dias nesse quociente energético, eu não sei se, provavelmente todo mundo já deve ter ouvido falar sobre isso, o que seria esse quociente, digamos assim, o quanto nós conseguimos trazer de expansão, de luz, de conexão com a nossa parte, digamos assim, mais elevada, o nosso eu superior, o quanto desse quociente você está conseguindo incorporar? O que acontece? Nós estamos caminhando para um momento, nós já estamos, onde nada mais vai parar o que está por vir, então, ou seja, nós vamos atravessar esses momentos de qualquer forma, né, e qual é, qual seria a melhor forma de, o que precisaria, né, nós fazermos para atravessarmos, né, para conseguirmos andar, né, nesse, nessa travessia, né, de transição planetária, né, porque toda vez que a gente conversa sobre isso, isso parece que é uma coisa lá na frente, né, ah, isso está por vir, isso vai, boa tarde, Inês, boa tarde a todos que estão chegando, né, então, parece sempre, né, a gente sempre conversa e isso tudo parece um evento muito longe, né, muito distante, assim, lá para quando isso chegar, né, só que, na verdade, as coisas já estão acontecendo, né, já está andando, né, cada vez, assim, parece que se afunila mais, né, mais e mais e mais e a gente vai cada vez chegando para um, para um momento aonde nós precisamos tomar algumas decisões nossas, né, como vamos nos posicionar em relação a isso, né, então, essa semana praticamente tomou as mídias, tomou as discussões, né, o Cumbre Vieira, né, que é o, que é aquele, aquele vulcão, né, que fica lá nas Ilhas Canárias, né, então, se falou muito sobre ele, né, muito mesmo, na verdade, a gente aqui já comentava há mais tempo, né, mas agora ele tomou, vamos dizer, uma ênfase maior, né, então, muita coisa está acontecendo, né, agora, assim, cravar coisas, dizer vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né, já expliquei uma vez sobre esses assuntos, né, que provavelmente as pessoas estariam mentindo, né, porque ninguém sabe nada, assim, quando vai acontecer, o que vai acontecer, se é que vai acontecer alguma coisa, né, então, até quando alguém perguntava para mim, essa semana até recebi bastante mensagens, né, ah, você falava dele, o que vai acontecer afinal? O que eu relatava, né, tempos atrás era que meus olhos sempre ficavam atentos nele, né, era isso que eu dizia, então, da mesma forma agora eles seguem atentos lá, né, seria mais ou menos isso, mas o que eu queria trazer para vocês, né, é que independente de qualquer movimentação, seja ela física, energética, qualquer coisa, né, que vamos trazer para o momento atual, vamos pegar o momento atual que estamos vivendo agora, né, e eu já faço a pergunta para vocês, como vocês estão? Pode fazer uma, pegar, né, isso uns três, quatro dias, né, ou desde segunda-feira até hoje, como é que foi essa semana para vocês, né, dizer para mim que foi uma semana de bastante sono, né, bastante sono, dava bastante preguiça para levantar de manhã, depois que levanta você começa, né, bem disposto o dia, mas foi uma semana, digamos, bem exaustiva, assim, né, de cansaço e de sono, até quem acompanhou a mensagem lá dos irmãos playa de anos, eles falaram, né, que a gente durante a noite ia fazer um coramento extra, né, energético, mas voltando, né, quando você faz esse paralelo, analisa o que aconteceu, né, com você durante a semana e você chega hoje, nesse estágio atual, com muitas perspectivas coisas e também coisas que você deve se atentar para fazer. O que seria, talvez, a busca, né, do que, do que, como a gente se preparar, né, não para amanhã, não para depois da manhã, mas estarmos preparados para qualquer momento, né, isso envolve o nosso quociente energético, né, o que seria esse quociente energético, né, nós conseguirmos ancorar, conseguirmos transcender o máximo de consciência e luz que nós possamos, né, porque, assim, quando realmente tiverem algumas tempestades, algumas coisas, é através desse quociente que vai determinar onde você vai se colocar, né, como que você vai estar naquele momento, porque, pegando, né, pela dualidade aqui do nosso planeta, por tudo que vem acontecendo, né, fica quase impossível de não expressarmos alguma coisa, né, aqui a Daísa comentou, né, muito exaustivo, mas hoje, como vocês falam, só a capa da gaita, né, é a capa da gaita, o que que acontece, né, então, falando desses assuntos, automaticamente algumas pessoas vão se posicionar no medo, outras vão se posicionar na fé, na confiança, e tudo isso tem a ver com esse quociente energético, né, algumas vezes nós já fizemos alguns exercícios, né, pedindo para ativar esses quocientes, para que a gente possa aumentar, possa se conectar, né, o que que acontece, eu vou pegar os arcturianos de exemplo, né, eles estão aí, eles não vão vir na sua vida mexer nela, interferir nela, fazer isso, fazer aquilo, a não ser que você peça, quando você pede, eles conseguem vir atuar, né, inclusive no seu quociente, né, assim, pessoal, isso é uma palavra só, quociente, tá, quântum, energético, tem uma série de nomes, tá, eu só trouxe esse porque é um nomezinho mais, que o pessoal fala um pouco mais, né, mas, é, vamos dizer, o seu nível consciencial mesmo, então, se vocês repararem nos dias que a gente faz os envios, né, nós chamamos de solicitação de cura arcturiana, um pouco diferente, né, do que o pessoal faz por aí, por quê? Porque ali a gente coloca para que as pessoas solicitem, né, quando elas querem receber, e quando elas querem receber, elas receberão, é assim a instrução dos arcturianos, né, ou seja, eles estão aí disponíveis para quando alguém solicitar, e assim são os pleiadianos, assim são os sirianos, os andromedanos, todos os seres, né, eles estão acompanhando aqui tudo que se passa, né, nesse momento, são momentos que a gente chega em ápices, né, sempre lembrando que o tempo linear que a gente vive aqui não é exatamente, talvez, igual o deles, mas eles estão, vamos dizer, prontos, né, para fazerem o que precisa ser feito por eles nos momentos certos e quando é solicitado, então, vamos dizer, essa ajuda, ela sempre está aí, mas é muito importante, né, nós escolhermos agora, porque as nossas escolhas, elas vão determinar isso, em qual quociente eu vou ficar, como será minha vibração, aonde eu vou estar quando tiver alguns momentos um pouco mais desafiadores, né, porque provavelmente você vai se conectar com aquilo que você está vibrando, então a gente pode até fazer, imagine, imagine hoje a gente ter uma notícia, né, vamos dizer, a nível mundial de alguma coisa, aonde você vai se posicionar com isso, aonde você vai se conectar, com o que você está vibrando, então é mais ou menos assim que a gente vai acompanhando toda essa movimentação, né, pegando o que sai em noticiários, pegando o que sai, por exemplo, nas páginas, né, aqui mesmo no Instagram, né, que no meu ver tem muita coisa, muita coisa, muita misturança de informação, né, que talvez algumas pessoas até estão ficando mais confusas do que clarendo as ideias delas, né, isso eu digo porque eu também estou fazendo, às vezes, uns movimentos de não entrar tanto, não ficar olhando muita coisa, porque está sendo passado uma série de informações e, muitas vezes, esse conjunto de informações, elas não nos fazem bem até, porque enchem a nossa cabeça, mas aí a gente vai buscar, né, trazer para o nosso coração essa informação, né, como é que anda a minha energia, o meu quanto, o quanto eu estou conseguindo, né, porque é muito bonito, a gente chega aqui e todo mundo fala de egrégora, todo mundo fala de espiritualidade, todo mundo fala disso, daquilo, mas até uma pergunta para vocês, vocês andam conversando com os seus mentores, mesmo que não escutem, que não vejam, que não nada, né, vocês andam conversando com eles, tentando se conectar com eles, porque às vezes esse processo, ele parece muito distante, né, ele parece que ele está lá no vizinho, que ele está lá nas outras pessoas, ah, o cara lá do Instagram, ele fala com a espiritualidade, ah, o outro, o outro se conecta com a espiritualidade, mas como a gente está se conectando? Essa é uma pergunta até que eu tenho curiosidade, né, que eu gostaria que vocês me respondessem, né, como que está essa conexão para vocês, porque eu vou dar algumas dicas aqui para vocês melhorarem essa conexão, para que vocês realmente peguem as suas egrégoras e se conectem com elas e possam usar elas nesses momentos, entende? Porque esses momentos pedem isso, agora não adianta a gente pegar e ficar acompanhando tudo que os outros fazem, porque agora é o momento de nós fazermos, nós nos conectarmos, é o nosso quântum que deve subir agora, ninguém vai fazer nada por você, então esse é o momento da gente subir isso ao máximo, e uma forma de fazer isso, de você ter os entendimentos, de você buscar é você se conectar com o que está disponível para você, e o que está mais próximo de você é a sua egrégora, são os seus mentores, são os seus guias, essa espiritualidade que você não vê, que você não escuta, mas que você sabe que está aí, que está trazendo amparo, né, não adianta a gente pensar só em seres galácticos, né, porque existe aí também seres mais próximos de você que podem te ajudar num primeiro momento, né, para depois chegar a essa conexão mais acima também. Então, isso é o que eu recebo, né, e é o que a gente deve talvez buscar nesse momento, né, nesse momento de... muito mais intensa depois do curso de cura arturiana. Eu antes achava que eu precisava de um ritual, hoje entendo que estão disponíveis sempre que eu chamo, é exatamente isso, exatamente isso. Todo mundo tem essa disposição, todo mundo pode conectar, né, eles estão disponíveis, não existe muito ritual para fazer isso, você tem que fazer uma série de coisas. Agora, tem, por exemplo, não sei se vocês conhecem, né, existe um cristal chamado selenita, né, não sei se todo mundo conhece, ele já viu, né, mas a selenita, ela traz uma conexão, né, ela limpa e depois faz uma conexão. Eu, por exemplo, tenho dormido com uma selenita sempre do meu lado, né, por quê? Porque esse cristal, ele vai auxiliar, né, você a ter algumas recordações da noite, né, do que você fez durante a noite, também vai limpar para você manter harmonioso esse canal. Lá também no Telegram, né, e na última live, na última leitura que a gente fez, a gente falou um pouco, né, de um selamento, né, não sei se vocês lembram, se depois quiserem eu posso fazer, eu estou com ele aqui até, posso fazer ele de novo no final dessa live, né, mas é muito importante agora a gente assumir, né, assumir a nossa responsabilidade, assumir o nosso poder, né, porque essa coisa, né, de, ah, o eu superior, o eu superior é você, ele não está lá em cima e você aqui embaixo, ele está conectado a você, é só a consciência que talvez está um pouco desligada, né, então é isso que pede o momento, para a gente se conectar, para a gente se antenar em nós mesmos, estarmos ancorados nisso, né, para que esses momentos de travessia, eles sejam suaves, mas não é porque, assim, ah, para uns isso vai ser horroroso e para a gente vai ser suave, não, o momento exige que as pessoas estejam centradas, porque as pessoas que estiverem centradas, elas vão auxiliar as pessoas que não estiverem, né, então a gente deve estar atentado a tudo isso, né, a todas as coisas, como que está a nossa energia, o nosso quociente, as nossas conexões, mas tirando aquela ideia da cabeça, né, de que, ah, eu preciso ver eles, eu preciso conversar com eles, sentir, né, é a conexão que você faz, você conversa, né, quando você conversa você já começa a sentir a energia um pouco diferente, você já começa a sentir uma amorosidade um pouco diferente, diferente, então seria mais ou menos isso, né, você se conectar com você mesmo agora, isso parece... e como trocar com o outro, se amar individual sempre? Eu não entendi muito bem essa pergunta. Sim, a gente troca com o outro, né, não sei se eu entendi bem, a gente troca, né, essas coisas com o outro, mas quando você troca com o outro, né, você primeiro está bem consigo mesmo, né, porque, vamos lá, eu estando bem comigo mesmo, eu consigo trocar muito melhor com as outras pessoas do que se eu não estou me cuidando, né, então eu vejo mais ou menos dessa forma. E... e então agora chega esses momentos, né, não sei se vocês lembram, lá atrás saiu alguns insights, né, quem está se ligando mais neles, prestando mais atenção, falava da semana do dia 27, né, a ser amado, isso, porque eu entendo muito assim, Carlos, o que que acontece, né, você começa a vibrar, uma vibração de amor, aonde as próprias pessoas na sua volta, elas vão perceber esse seu quociente e elas vão mudar os comportamentos com você para poder ficarem próximas de você, se não for assim, elas vão se afastar, porque não vai ficar ressoante isso, então, mas dando uma dica assim, dentro de casa, se você mostra amorosidade, né, essa amorosidade, ela acaba contagiando as pessoas na volta e provavelmente eles mudem um pouco também, né, então, mais ou menos dessa forma que que eu vejo, né. A semana do dia 27, né, já prometia grandes energias, grandes coisas, dia 21, né, aqui a terça-feira, tem um, agora não me lembro, é o equinócio, né, equinócio de primavera, que já traz, né, uma carga energética imensa, né, tem algumas coisas, alguns sinais vindo aí pelo planeta, ontem eu conversei também com algumas pessoas, né, conversei com o Daniel Pinheiro, que é a pessoa que faz os insights, dei uma assistida em algumas coisas do Gilberto Rissato, fui pesquisar mais algumas coisas, tive os meus acessos também, o que acontece? está tudo convergindo para as mesmas coisas, tá? Então, a gente começa a prestar atenção no que ressoa, no que está no ar, né, e nós vamos pegando e vendo quais alternativas nós temos diante de tudo, de tudo que, toda movimentação que está acontecendo, né, é nós aumentarmos o nosso quociente, não tem outra coisa a fazer, a não ser ter confiança, fecas que tudo isso caminha, né, para um plano melhor, e trazermos, ancorarmos essa energia para nós mesmos, né, primeiro ponto, como é que você vai ajudar, né, alguém até da sua família, alguém do lado ali, se você não está bem? Então, o primeiro ponto é nós nos colocarmos, né, como estarmos bem, buscarmos aumentar o nosso quociente, né. Vamos lá, então, também, vamos imaginar que a pessoa acorda, né, ela acorda já não muito bem, primeira coisa, se fecha o campo, né, se sela o campo, então foi por isso que foi passado aquele selamento, né, para que a gente conseguisse, né, primeiro, bloquear, só entra o que é necessário para a gente, aí uma outra dica, a gente pode pedir, né, para os seres primeiros que estão próximos de nós, que é a nossa egrégora, né, que é os seres que estão muito próximos de nós, depois nós vamos pedir para os superiores, né, os seres mais superiores também nos auxiliarem nisso e com isso a gente vai subindo, mantendo, ancorando essa frequência para quando tiver os momentos, né, como eu disse, um pouco mais turbulentos, a gente está bem preparado para isso, né. Então, mais ou menos esse recado que eu queria trazer, né, fazendo aquela pergunta, né, como que está a energia, o quociente, o quão vocês se sentem preparados hoje, né, para poder fazer um movimento, para poder transitar, né, por um momento onde talvez vocês também sejam chamados a dar suporte para os outros, né, o quanto você tem de preparo nisso hoje. Então, quando você entende que você consegue dar suporte para alguém, é porque você se sente preparado com você mesmo, não é porque você, ah, eu tenho que me estar preparado porque eu preciso ajudar os outros, não, porque quando você entende que você está preparado para auxiliar alguém do lado, é porque você entende que você está bem. Então, seria mais ou menos isso, a gente pegar e nos avaliar e ver o que dá para melhorar, né. Quando você pega alguns comandos arturianos, eles falam o seguinte, para aumentar o quociente de energia a 100% ou até aonde você suportar, né. Então, o que que seria isso? Até onde você está suportando, né. Isso, isso é o entendimento que você pode ter. Não precisa a gente ter aquilo, né, que faz parte da dualidade, a gente medir, né. Ah, de 0 a 100 eu estou com 70. não é isso. Você sente isso quando, no coração, você sente isso quando você entende, né, que está bem preparado, porque a sua confiança vai lá em cima, a sua fé vai lá em cima, você realmente se sente, né, num momento abençoado e esperando, né, aguardando por coisas melhores que virão. aí o seu quociente ele realmente subiu energético para você poder fazer uma travessia de forma bem legal, assim, digamos, né. Então, hoje, né, eu queria trazer mais isso, estamos adentrando o fim de semana, né, então, provavelmente já inicia na sexta-feira, sábado, domingo, uma grande preparação energética, né, para nós chegarmos ali no dia 21, tendo esse equinócio, né, e aqui para nós no Rio Grande do Sul, né, segunda-feira, dia 20 é feriado, né, é dia do gaúcho e da gaúcha, né, já deixando até de antemão aqui os meus parabéns, né, para todos os meus irmãos gaúchos e gaúchas de todas as querências, né. Então, por isso que eu até resolvi vir hoje falar só um pouquinho, né, sobre isso, para... o momento atual pede isso, para nós nos prepararmos energeticamente, internamente. Aquele ditado, né, ninguém pode parar o que está por vir. Agora, não me façam a pergunta, né, o que está por vir ou quando, como, não sei. O que eu sei é que nós devemos estar preparados para atravessar de uma forma, vamos dizer, bem salutar, né, de uma forma honrosa de como de como nós mesmos pedimos, né, quando aceitamos vir para cá e passar por esses momentos, né, porque você deve entender, né, que é um privilégio estar aqui, no Brasil, principalmente, né, o Brasil, ele é onde inicia tudo. Então, independente do canto do Brasil que você está ou se você é um brasileiro, né, que foi designado a ir fazer essa essa missão, né, fora do Brasil também, amparo para todo mundo, nunca deixou de existir amparo e o principal, né, ninguém tenha medo, ninguém tenha medo de nada, né, não estou dizendo que vão vir coisas pesadas, não é isso, estou dizendo porque seguidamente a gente vê coisas e o pessoal já começa a entrar nessas frequências de medo, né, foquem sempre no no que a luz está trazendo, né, aonde vamos ir. Sempre com aquela pergunta que eu sempre deixava, né, de tudo isso que você vê na sua volta hoje, você observa, né, o planeta em si bem próximo de você, né, dar um exemplo no seu dia a dia, você vai para a rua, você observa o que disso tudo, né, serviria ainda no mundo de regeneração, né, e o que não poderia ir. Então, quando a gente observa tudo isso, a gente vê que precisam ter ainda algumas coisas, né, serem modificadas para que tudo possa ir no seu tempo convergindo, né, para esse mundo novo que nós tanto tanto almejamos, tanto sonhamos construir. Então, a dica, né, até pegando, né, parando para pensar, né, não é bem uma dica porque, tipo, quem sou eu, né, para vir dar dicas para o pessoal, mas seria essa, né, cuidem do seu quociente energético. a quantidade de energia, a quantidade de lucidez e a quantidade de expansão que vocês conseguem incorporar nesse momento. Isso é o importante, é o que há, né, de mais importante, talvez, para vocês levarem, né, na sua bagagem nesse momento atual. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, né, eu vi que tinha já uma pergunta ali, alguém perguntando, né, o que está por vir? Ah, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né, o que está por vir? Pessoal, ninguém sabe o que está por vir. Ninguém sabe. Se alguém soubesse, né, não é assim que a espiritualidade trata, né, não, vou lá revelar para o Henrique o que vai acontecer. Não é assim. A gente tem poucas informações, até porque a espiritualidade ela não trabalha, assim, né, ah, eu vou deixar tudo privilegiado ali para essa pessoa, para aquela pessoa, não. Existe trabalho, existe uma série de coisas onde você tem que buscar as coisas, né, não é, não existe um jogo de adivinhação, né, isso, isso não, não existe. Quem trabalha dessa forma, fazendo joguinhos de adivinhação, dizendo, não, vai ser isso que vai acontecer, vai ser aquilo, tal dia, isso, aquilo, está mentindo, está mentindo, porque isso só o pai sabe, não existe momento para nada e muito menos as pessoas sabem o que vai acontecer, o que a gente sabe é que estamos fazendo essa travessia para o planeta de regeneração, é isso. Então, acho que é isso, né, pessoal, vim trazer isso aqui. Vocês querem que eu faça novamente o selamento aqui com vocês? Se quiserem, eu faço ligeirinho e a gente encerra aquilo aí. Não sei se alguém não pegou ele também, porque eu acabei compartilhando ele, né, com vocês. Mas se quiserem, eu faço ele outra vez, né, para deixar, vamos dizer, o campo iniciar, né, o nosso fim de semana selados, né, tá, o pessoal quer aí, então vamos fazer. Esse selamento, pessoal, vocês podem fazer sempre, tá, ao acordarem, quando forem dormir, podem pegar a selenita, botar, ou outros cristais, né, eu vi que o pessoal comentou sobre outros cristais que usam também, né, aí é questão de estudar, tá, eu também não sou, assim, um expert em cristais, né, mas tem vários cristais que vão fazer você se conectar mais, né, com você mesmo, ter lembranças, ter, afloram isso, né, então busquem as ferramentas e, principalmente, conversem com a sua egrégora, solicitem, conversem com eles, como se vocês estivessem conversando com alguém, né, conversem com os cristais, conversem com as coisas e vão pedindo as respostas, vão pedindo entendimento sobre as coisas, tá, é isso que o momento pede agora, então vamos fazer o selamento, tá, podem fazer ele sempre que desejarem, né, vamos lá, então, pela divina presença do eu sou e meu eu superior, eu fecho e selo os meus campos áuricos e mórficos, crio um escudo de proteção ao redor de mim e minha casa, fechando a frequência das minhas pegadas energéticas, meus registros akáshicos, memórias, sentimentos e emoções, está selado, somente a luz e o amor podem adentrar esse campo, São Miguel, peço que corte com a sua espada toda a negatividade e trabalhos oriundos do mal do meu campo, agora, está feito, está feito, está feito, gratidão. Então, com esse selamento, pessoal, ele é bem curtinho, e com ele, porque assim, as palavras, ditas por nós, elas já têm um poder muito grande, quando você diz confiando, quando você pede para a sua egrégora e tudo mais, imagine o poder disso aqui, pela divina presença do eu sou, quem é o eu sou? O eu sou nada mais é, como a frase diz, eu sou, a Ana falou um pouco disso ontem, o seu eu superior, você fecha todo o seu campo, você pede essa proteção, é aquilo que a gente está falando lá no início, quando você solicita, as coisas vêm para você, então, selem os seus campos, se conectem com as suas egrégoras próximas, e é isso aí, então, já desejo aqui para todo mundo, um ótimo final de semana, um ótimo final de semana, fiquem todos na luz, na luz, e vamos, expandir o nosso quociente energético, todos juntos, gratidão a todos, fiquem com Deus, até mais. e aí, e aí, Vamos lá.